Pouco antes do anúncio do Razer pela Motorola, a Samsung deixou claro que estava trabalhando em um telefone dobrável em forma de concha. Essas semanas, os usuários foram surpreendidos com o vazamento de fotos do que parece ser o possível sucessor do Galaxy Fold. Nas fotos, é possível ver um furo na tela para a câmera punch hole logo abaixo da saída de som. A tela se estende por quase toda a extensão do aparelho, como mostrado no vídeo conceito na Samsung Developer Conference deste ano. Nas imagens, também é possível ver que, assim como o dobrável da Motorola, o modelo possui uma tela de notificação externa, mas menor que a do concorrente. Além disso, é possível ver o par de câmeras traseiras e uma lanterna em LED. Ainda não há nenhuma informação sobre as especificações do aparelho, mas acredita-se que o novo dispositivo seja mais barato que o Galaxy Fold, que foi lançado este ano por US$ 2.000.